Eu quero te mostrar a revista chique que tá aqui na minha mão agora, belíssima, adorei essa capa toda clarinha aqui, olha que show, gente. A revista chique, ela tá no mercado editorial há mais de 10 anos, em Presidente Prudente, olha que show, né? Ela tem circulação semanal, é 100% entretenimento e agora a gente vai conhecer quais são os destaques dessa semana, tá? A matéria de capa, como você tá vendo aqui, gostou? É a doutora Aline Menacho Castilho, especialista em gastroenterologia. E aqui tá a matéria, eu vou abrir, olha. Ela trouxe de São Paulo um novo conceito de diagnósticos e tratamentos pra clínica Castilho. Gostou? Olha que linda, né? A clínica dela aqui. Aqui vamos ver o que mais eu separei. Várias matérias. A coluna da Jussara Bressanin também, tá aqui, belíssima, com os tops de Presidente Prudente também. Tem o especial de 100 anos também da matéria aqui da revista que tá muito bacana. Tem também aqui, ó, o Heitor, Heitor Batista dos Reis, cirurgião dentista no Onde Está Você, muito legal. Ele e a família dele todinha tá aqui. Você pode acessar o site da revista também, você pode acessar o Facebook, que é muito legal. Tem também dica de presente pro Dia dos Pais. Olha que interessante. Você que ainda não comprou o presente do Paizão, várias dicas aqui, muito legais, de todos os preços, pra você se inspirar. Tudo isso na revista Chique, tá cada vez mais linda, gente. Olha aqui, tem também René Soares falando de gastronomia boa. Gostou? Na coluna Paladar. Tudo isso e muito mais na revista Chique dessa semana. Como eu te disse, você pode acessar aí o Facebook, pode acessar o site. Já está aqui nas minhas mãos, belíssima e cheia de conteúdo. Aproveite, ok?